E a gente muda de assunto agora para falar que a contratação de profissionais com curso superior cresceu mais de 15% no país, mas a grande maioria não atua na área que se formou. Tamires trabalha como designer de sobrancelhas, profissão que ela aprendeu depois que já tinha se formado na faculdade de farmácia. Ela decidiu abandonar a outra profissão, já que viu na estética a oportunidade de poder ter mais autonomia. Eu tenho liberdade de agenda hoje, eu consigo fazer os meus horários e hoje eu sou mãe, eu consigo ter um tempo de qualidade com o meu filho e por isso eu optei a ficar somente na área da estética. O número de pessoas ocupadas que têm ensino superior completo cresceu 15,5% entre 2019 e 2022, segundo análise do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. A alta, no entanto, é maior em ocupações que não exigem esse nível de escolaridade. Segundo a pesquisa, houve um aumento de 22% no número de pessoas com nível superior trabalhando como balconistas ou vendedores de loja. Também cresceu 45% o número de pessoas com nível superior completo trabalhando como profissionais de nível médio de enfermagem. Muitas vezes, para não ficar desempregado, o profissional opta por aceitar uma colocação no mercado de trabalho, mesmo que não seja na área de formação. Para que ela não fique desempregada, ela entra numa vaga de uma posição menor, buscando dentro da empresa essa possibilidade de crescimento futuro. Segundo a consultora de RH, a dificuldade em conseguir uma oportunidade na área de formação não deve impedir que o profissional continue buscando. A gente tem vários tipos de profissionais. Geralmente, uma maioria se dedica para tentar buscar essa oportunidade dentro do negócio, mas tem pessoas também que estão ali provisoriamente, só por uma questão financeira, e que ela está buscando sempre no mercado uma outra posição. A posição de, de repente, a faculdade que ela tanto investiu, que ela sonhou. Então, ela fica ali naquele emprego permanentemente por questões financeiras, mas assim que ela consegue uma oportunidade, ela está sempre buscando no mercado. A maior parte do tempo, o Leandro, está no trânsito de Rio Preto, trabalhando como motorista de aplicativo. Dos 704 mil motoristas do país, pelo menos 86 mil têm ensino superior completo. O Leandro faz parte dessa estatística. Formado em tecnologia de processamento de dados, há quatro anos ele trabalha como Uber e corretor de seguros. Eu acho que hoje não é só a questão da parte da profissão da formação, e sim você fazer alguma coisa que você gosta também, e você estar atualizado. Então, devido a esse fato de eu ter me formado há muito tempo, foi em 1997, hoje, essa área de tecnologia, ela se atualizou muito. Então, ela teve um upgrade muito amplo. Então, para eu voltar para a minha área de formação, eu acredito que praticamente eu teria que despender uns dois, três anos de curso para eu regressar à minha área de atuação. Então, nesse tempo, eu poderia investir no que eu atuo hoje. Então, eu vou fazer um upgrade muito para a minha área de atuação.